Olá amigos inscritos do canal, na mirra do futebol, eu sou o Leno e o assunto agora é quem tem mais grana, Flamengo ou Palmeiras, quem tem maior poder aquisitivo, quem contrata mais, quem tem os melhores jogadores, Palmeiras ou Flamengo, debate esportivo, analisa quais as melhores contratações, quem faz as melhores contratações, quem lucrou mais nos últimos anos, quem tem mais título, enfim, deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva no canal para dar uma moral, créditos ao Seleção Esporte TV. E é isso aí, sem enrolações, vamos para o vídeo. Agora a gente vai entrar nesse duelo, que é a grande rivalidade interestadual do futebol brasileiro, porque é uma rivalidade de conquistas, de protagonismo, ela se construiu assim, ela começa em 16, quando o Palmeiras é campeão brasileiro e tira uma onda com a história do cheirinho, que o Flamengo brincava, que havia cheirinho de título, e de lá para cá ela só foi aumentando, porque são os times que disputam todos os anos os principais títulos do futebol brasileiro. Então quando começa uma temporada, vai, de 18 para cá, a gente sempre olha esses dois como os times candidatos a tudo. Aí aparece um Atlético Mineiro, num ano, o Fluminense no outro, mas Palmeiras e Flamengo nunca saem da lista de favoritos. E isso está gerando uma rivalidade. Se você chegar no alíquo do Palmeiras hoje e perguntar qual é o seu grande rival, eu garanto para vocês que pelo menos 90% dos jogadores vão responder Flamengo. Não vai ser Corinthians, São Paulo, Santos, vai ser Flamengo, porque é com o Flamengo que esses jogadores têm duelado pelos principais títulos. A gente vai mostrar, inclusive, para vocês, essa balança de títulos de 16 para cá. E é uma balança favorável ao Palmeiras. O Palmeiras de 16 para cá conquista mais do que o Flamengo, embora o Flamengo, no confronto direto, vença mais jogos do que o Palmeiras. Então veja, Libertadores, 2x2, uma das Libertadores do Palmeiras é vencida sobre o Flamengo na final, se vocês quiserem usar isso como critério de desempate. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de 16 para cá ganhou 4, Flamengo ganhou 2, Copa do Brasil cada um ganhou 1, a Supercopa o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 1, a Recopa cada um ganhou 1 e em estadual o Flamengo ganhou 1 a mais. Acho que dá tranquilamente para dizer que o Palmeiras, puxado pelo número de brasileiros, é um clube que conquistou mais do que o Flamengo. Embora essa ressalva seja importante, quando eles se chocam no número total, o Flamengo tem a mais vitórias, 6x4 com 9 empatos. Foram 3 finais e o Palmeiras ganhou 2, né? Uma Supercopa e a Libertadores. E aí o Flamengo ganhou 1 Supercopa. No confronto direto de final, o Palmeiras levou a melhor. É que esse recorte de 2016 bota um processo ainda de construção do Flamengo quando o Palmeiras, em tese, já estava mais consolidado. Sem dúvida. E se você pegar de 19 para cá, que é quando de fato o Flamengo entra para valer no mercado, meio que empata, né? Os dois brasileiros contra dois brasileiros, enfim. Mas de fato, o fato do Palmeiras ter se consolidado antes é mérito do Palmeiras. Sem dúvida. É muito mérito do Palmeiras porque mais de 10 anos atrás, 2010, quando implode o clube dos 13 e os direitos de televisão passam a ser negociados individualmente e tal, o grande medo de todo mundo era... Ah, a espanholização. Ah, Corinthians e Flamengo, meu Deus, Corinthians e Flamengo. E quem se consolidou como o grande rival do Flamengo foi o Palmeiras. Tem muito mérito do Palmeiras, que não é a maior torcida de São Paulo. E mesmo assim conseguiu, no recorte ali de 2012, desde que o Palmeiras caiu ali, né? 2012, de lá para cá, desde que o Palmeiras voltou para a primeira divisão, o Palmeiras é um clube mais sólido que o Corinthians, mais sólido que o São Paulo. É o clube que se consolidou nesse outro polo de oposição ao Flamengo. É muito mérito. É o clube mais sólido do Brasil hoje. Mais até do que o Flamengo, eu acho. É um clube politicamente pacificado. Porque, você vê assim, consegue ter uma tranquilidade no departamento de futebol com o mesmo diretor de futebol executivo há algum tempo, que é o Anderson Barros. Com o mesmo técnico, o técnico mais longevo do futebol brasileiro. E tem algo que o Flamengo está sonhando e está brigando internamente, que é o estádio. É verdade. O Flamengo hoje vive esse dilema do estádio. Maracanã constrói um estádio próprio, vai onde... Ainda que não possa... Não, é uma relação perfeita. Jogar sempre que quer no seu próprio estádio. Não é uma relação perfeita, mas foi a partir do estádio que o time também conquistou muito. Foi, é verdade. Mas o Flamengo também não pode jogar no Maracanã quando quer. Ano passado ele teve que sair do Maracanã por causa da final da Libertadores. O governo tem direito a algumas datas. Claro, mas é que o Maracanã não é do Flamengo, né? O Alios Parque é o estádio do Palmeiras. Tem uma empresa que administra. Vantagem para o Palmeiras. Vantagem para o Palmeiras. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Por isso eu acho que hoje o Palmeiras como projeto está mais pronto do que o Flamengo. Embora o Flamengo arrecaie demais e tenha essa potência nacional de ser uma maior torcida do Brasil, mas como projeto, como trabalho sólido, hoje o do Palmeiras é mais sólido. Eu acho que as raízes são mais profundas, sabe? É mais difícil de você derrubar, destruir. O Flamengo, dois clubes brasileiros arrecadam mais de um bilhão de reais na temporada passada. O Flamengo, que é o que arrecada mais, e o Corinthians. O Flamengo arrecadou, segundo o balanço do clube, um bilhão e trezentos e setenta milhões. O mérito do Flamengo, cuja dívida está em obscenos quarenta e oito milhões de reais. Um jogador que você vende. Na prática o Flamengo é um clube sem dívida, né? Na prática o Flamengo é um clube sem dívida. O Palmeiras arrecadou no ano passado, no ano de dois títulos, oitocentos e trinta e nove milhões de reais. É uma diferença grande, né? Vou repetir. Um bilhão, trezentos e setenta milhões, contra oitocentos e trinta e nove milhões. E sempre que a gente traz esse dado, diretoria do Flamengo, pelo menos é o meu caso, me questiona. Você tem que mostrar quanto se gasta no futebol. Porque se gasta é a mesma coisa, eu sempre que mostrar quanto o clube é. Você tem que mostrar quanto eu, ele, no caso o Marcos Brás, tem no futebol para gastar. A gente vai fazer isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como esse assunto da grana virou mais uma pitada da rivalidade, né? Porque o Abel e o Tite, nessa semana, falaram sobre isso depois dos seus respectivos jogos. Dá uma olhada. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei. Eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Um treinador que disse que, se for jogadores para da base, tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tenho um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu. Melhor que eu, portanto, é um jogo. É um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu tenho muito respeito pelo Abel. Muito. Muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar. Que os orçamentos do Flamengo existem cinco iguais, né? Seis iguais. Seis iguais de investimento. Seis. Não sei se existem seis iguais de investimento. O que eu sei é que a gente pediu para o Rodrigo Capello, que é o nosso especialista em finanças, responder essa pergunta. Afinal, no futebol, os clubes, o valor aqui está. Eu acho que aquele investimento que o Tite quis falar é de folha de pagamento. Então, também não sei se tem seis folhas como a do Flamengo no Brasil. Não sei. Não sei. Não sei. Acho difícil que haja seis folhas no Brasil como a do Flamengo, mas eu não fui a ferir. Mas, assim, voltando àquela questão, eu estou tomando cuidado porque isso aqui vai dar uma polêmica, cara. A gente poderia, por exemplo, ligar para os dirigentes. Quanto vocês gastam em futebol? Mas essa seria a versão oficial, cara. A gente preferiu fazer diferente. Acionamos o nosso jornalista especialista em finanças, o Rodrigo Capello, que olhou os balanços e, na análise dele, por exemplo, o que o Capello coloca para chegar ao número que eu vou dar a vocês? O valor total, quanto você gasta em estrutura, quanto você gasta na base, quanto você gasta no futebol feminino, o valor total do investimento em futebol dos dois clubes. Em futebol. E aí o Capello chegou a um número que eu acho que vai assustar muita gente, porque ele é muito próximo. E corrobora aquilo que o Flamengo vem falando, que o gasto do futebol é semelhante nos dois clubes. Segundo a análise do Rodrigo Capello, no ano passado, o gasto do Palmeiras com futebol, e aqui está incluído 40 milhões em premiação, que o Flamengo não gastou como o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e estadual. Mas, assim, o Capello acha que é justo colocar todo o pacote de quanto se gastou, inclusive de premiação. Então, somando tudo, direito de imagem, folha salarial, estrutura, futebol feminino e base, o gasto do futebol ao viver de no ano passado, masculino e feminino, foi de 450 milhões contra 420 do Flamengo. 405 do Palmeiras, 420 do Flamengo. Muito próximos. Eu achava que seria maior em relação ao... Insisto, é o gasto total, futebol feminino, base, estrutura, a gente sabe que o Palmeiras investe muito em estrutura, premiação, direito de imagem, e o Capello chegou a esse dado muito próximo. Não sei se o Palmeiras vai querer contestar, a gente abre as portas do programa para essa contestação, igualmente para o Flamengo. Mas esses números foram feitos a partir dos balanços. Dos balanços, que estão publicados nos sites dos clubes, tá? E hoje é obrigatório os clubes publicarem. Então assim, e o Capello achou que o justo era colocar tudo nessa conta, né? E aí o Capello chegou a esse número, que de fato é muito próximo. Nessa conta o Flamengo deve estar remunerando muito mais técnicos do que o Palmeiras. Mas remunera um técnico só, o Flamengo deve estar pagando... Pagou já, inclusive. É, mas está no 2023, né? Emitiu dois. É inegável que o Flamengo gasta mais com contratação, ele tem um investimento maior para pagar direitos econômicos, e o Palmeiras, como eu disse, gastou mais em premiação no ano passado. Gastou 40 milhões em premiação. O Flamengo, eu acho que tem uma questão que é importante dizer assim, essas contratações, a única que foi feita à vista foi o de La Cruz. As outras contratações, elas são feitas em 4 anos, 5 anos, do mesmo jeito que você vende também em 4 anos, 5 anos. Então, o volume de contratação do Flamengo parece, às vezes, para o público externo maior, porque são jogadores mais caros, são jogadores, às vezes, mais renomados, que o Flamengo faz, diferentemente do Palmeiras. Qual foi a grande estrela que o Palmeiras contratou? Eu não me lembro. O Palmeiras? É, uma estrelaça. A maior contratação da história do Palmeiras, financeiramente, é o Flaco Lopes, cara. 10 milhões de dólares. Pois é, isso que eu estou dizendo. O Flamengo, nesse ciclo de 19 para cá, pagou uma grana alta pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, trouxe o Pedro, contratou o Gabriel, em definitivo. Então, isso faz assim... O Gerson. O Gerson. A multa do Delacruz agora, o Delacruz agora, o Léo Ortiz agora. Então, assim, são contratações mais volumosas, assim, né? Ah, o cara não gastou 20 milhões, 15 milhões, não sei o que, não sei o que. O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. O Palmeiras faz contratações mais, assim, baratas, entre aspas, por favor. E tem usado, o Palmeiras tem usado mais a base no time em campo. E o Flamengo tem usado mais a base para fazer dinheiro e fazer essas contratações. São políticas diferentes. E você vê também que daquilo que arrecada no ano, metade do Palmeiras investe no futebol. O Flamengo não. O Flamengo tem outros gastos além do futebol. O Flamengo tem investido muito em estrutura. Sim, e tem também um time caro de basquete, por exemplo. São clubes diferentes. Mas como o dinheiro não vai entrar em campo, essa era uma das curiosidades. E, sinceramente, eu acho que... Eu acho que o Abel foi muito bem na resposta dele. E o Tite foi muito bem na resposta dele. Acho que foi tudo dentro de um alto nível, assim. Na visão do Abel, que eu acho que é a visão de uma maneira geral das pessoas, que o Flamengo gasta mais mesmo que os outros. E em termos de contratação, o Abel está certo. O De La Cruz, por exemplo, não entra no balanço do ano passado. É uma compra feita que vai entrar no balanço desse ano do De La Cruz. E o Abel também faz isso para, tipo, juntar a tropa aqui. Nós, nós, contra eles que são ricos. Eu ia falar exatamente isso, o Abel, para mobilizar uma coisa mais mental. Claro, claro. Até para falar isso em vestiário para os atletas, olha. Claro. Nós somos os últimos campeões, mas eles têm mais dinheiro que a gente. Eles gastam mais que a gente. Eles cita. Eles compram os jogadores, pronto, já. A gente não. A gente está, tipo, pechinchando. Pega o Fláculo Lopes, que é um jogador com potencial. Paga um valor alto, claro. Mas pode ter uma venda maior. Então, eu acho que é mais um jogo mental do Abel. O Abel é muito experiente. Trouxe o Filipe Anderson agora. Vai trazer o Filipe Anderson. Mas eu acho que faz sentido mesmo. O Flamengo contrata jogadores mais prontos e mais óbvios. O De La Cruz era um jogador meio óbvio, de qualidade, óbvio, eu estou falando. São políticas diferentes. Claro. E o Palmeiras busca jogadores menos óbvios que vão se desenvolver no clube. Quanto custaria você trazer um jogador como o Hendrick hoje, por exemplo? O Palmeiras fez o seu Hendrick. 60 milhões de euros. Precisou buscar um Hendrick fora. O próprio Filipe Anderson. Para você contratar agora, quanto seria? Se ele tivesse contato em vigor, né? Essa contratação diz muito sobre como o Palmeiras... A gente soube com um negócio fechado. Era incrível isso. Tem uma beleza nisso, assim. Tem uma beleza para eles e uma raiva para a gente. Uma raiva para nós, exato. É uma frustração. Como é que você passou a se perceber? É uma frustração. O De La Cruz, a gente sabia, cada minuto foi dirigente, foi para Buenos Aires, não sei o quê. Cada minuto. Agora não, é uma contratação barata também. Não é barata. Não é barata um jogador desses, até porque ele tinha propostas altíssimas na Itália, da Juventus. O diretor da Lazio falou que ele optou por perder dinheiro, que ele queria jogar no Brasil. Ainda assim, é uma grana, porque hoje em dia, mesmo jogador estando livre, você não precisar pagar pelo dinheiro, você paga a luva, a Lazio. Mas, ó, vamos deixar... É quem é mais poderoso, Palmeiras ou Flamengo? Pelos números, com certeza é o Flamengo, né? Mas, nos últimos anos, o Palmeiras tem se dado melhor com títulos e também com revelações de jogadores como Hendrick e como Estevam. O Palmeiras sempre está se saindo melhor. Disputar quem é o melhor, quem tem mais grana, é difícil. Mas, eu acho que estão caminhando juntos os dois. O Flamengo consegue uma arrecadação maior, porque tem mais torcedores, tem mais adeptos. O Flamengo tem mais torcida. Deixe seu like, seu joinha, para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.